Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trouxe um vídeo que me pediram aqui no canal que é pra ensinar dinossauro Olha que lindo esse pirulito de dinossauro e dá pra fazer essa modelagem em outros doces Então se você quer aprender, fica até o final do vídeo já se inscreve no canal, deixa seu like e deixa aí nos comentários o que você quer aprender no próximo vídeo, tá bom? Então chega de falar, torem mão na massa! Então gente, pra gente fazer esse pirulito com o olho do dinossauro lógico, temos o pirulito feito com chocolate meio amargo pasta verde Agora eu vou usar essa textura que eu acho bem parecida com a pele de dinossauro Eu passo o rolinho só pra fechar um pouco os buracos e vou cortar com o cortador redondo Tiro as rebarbas e vou aplicar no pirulito Agora um pedacinho de pasta branca e eu vou fazer o olho dele Com o cortador de folha eu corto aqui o olho Já vou colar aqui A bolinha do olho com o amarelo Tiro a rebarba e vou colocar aqui Agora eu vou colar aqui a bolinha do olho Com a pasta marrom Um pedacinho de pasta marrom eu vou fazer aqui o meio do olho do dinossauro Vou fazer uma cobrinha Coloco aqui, ó porque eu vou ter que afinar essa ponta aqui, ó Olha, ficou com a ponta fina de um lado e do outro Eu vou fazer aqui uma cobrinha Pra fazer o acabamento do olho E eu vou e dou a volta no olho todo, ó Então ele vai fechar aqui, ó Com a faquinha eu vou marcar aqui Vou fazer uns cortezinhos assim, ó Só pra marcar o olho do dinossauro Com a canetinha preta vou fazer aqui só uns risquinhos perto do olho do dinossauro Com o pó veludado marrom Um pouquinho só Eu vou fazer ele ficar mais assustador aqui Vou pegar um pouquinho de pó Essa aqui na tampa Vou quebrar aqui um pouco esse amarelo Essa aqui é bem onde eu pintei Do outro lado também Nós vamos cortar Umas folhinhas pra colocar aqui Pra cobrir um pouco o olho Então eu vou abrir aqui Com o meu cortador de folha Eu vou cortar aqui duas folhas E agora eu vou colar aqui nos olhos Eu venho aqui, ó E escondo Ele tá se escondendo E aqui está, pessoal É isso O nosso pirulito com formato de olho Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha com as amigas Se inscreve aí no canal Um beijo E até o próximo vídeo